Um trecho inaugurado hoje na Bahia vai ligar uma das principais rodovias federais do Estado ao Porto de Salvador. A obra, que custou 480 milhões de reais, vai desafogar o tráfico de veículos e melhorar o transporte de mercadorias. Este é um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento na Bahia. A Via Expressa Bahia de Todos os Santos vai ligar a BR-324, uma das principais rodovias federais da Bahia, ao Porto de Salvador, facilitando o acesso ao terminal e desafogando o tráfego na cidade. Com mais de 4 quilômetros de extensão, a via tem dois túneis, 14 viadutos e ciclovias. São 10 faixas de trânsito, sendo 4 exclusivas para veículos de cargas, 4 para automóveis leves e 2 para ônibus. Considerada a maior intervenção viária da capital baiana nos últimos 30 anos, a Via Expressa é um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, na Bahia. O investimento total foi de 480 milhões de reais dos governos federal e estadual. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a nova via, que vai reduzir em mais de 3 quilômetros o trajeto da BR até o porto. A estimativa do governo do estado é que mais de 3 mil veículos de carga passem por lá diariamente. Durante a inauguração, o ministro dos Transportes destacou que a via liga regiões importantes da capital baiana. Hoje nós temos aqui uma avenida, uma via que orgulha a todos os baianos e que vai resolver definitivamente a questão do acesso ao porto de Salvador através das vias segregadas. Para a presidenta Dilma Rousseff, a via vai garantir mais qualidade de vida para a população e estimular o crescimento econômico da região. Quando hoje eu sobrevoei de helicóptero toda a extensão desses 4 quilômetros, a gente percebe a grandiosidade disso e a dificuldade de ter feito isso no meio da vida normal e cotidiana de uma cidade do tamanho de Salvador. Eu acredito que vai ser uma obra que vai fazer aquilo que as obras têm de fazer. São obras de concreto, são obras difíceis, são obras de engenharia. Mas o objetivo último de uma obra dessas é garantir qualidade de vida.